Olá pessoal, o professor me chama de uma vez. Olha só, conforme a gente comentou mais ou menos na aula da unidade 4, nessa unidade 5 a gente vai falar melhor sobre os processos de divisão celular. Que querendo ou não, são processos obrigatórios, adquiridos ao longo da linhagem evolutiva, para facilitar e muitas das vezes favorecer a reprodução dos organismos celulares. E que querendo ou não, esses processos eles vêm para poder facilitar a regeneração, a figura da cicatrização de uma determinada lesão, de uma determinada situação que ocorreu a perda daquele tecido, então aquele tecido precisa ser repúblico. E querendo ou não, o outro tipo de divisão celular relacionado a esse, a reprodução dos indivíduos, tá? A distribuição de cromossomos, a parecidade dos cromossomos, tá? Então querendo ou não, essa aula aqui da unidade 5, ela vai ser um pouco mais complicada, ela vai ser um pouco mais trabalhosa, mas não vai ser impossível da gente entender não, tá? Então, antes da gente continuar perdendo o foco, vamos mergulhar nessa aula de hoje, que é para vocês passarem a entender como que ocorrem essas etapas, tá? A gente vai, eu vou bem devagarzinho, para a gente poder pouco a pouco construir o conhecimento do que viria a ser essa questão da divisão celular, tá? Então olha só, aqui na unidade 5, está falando aqui, ó, que a gente vai falar sobre divisão celular, tá? E que após esse estudo, a gente vai começar a perceber como é que funciona a questão da divisão celular, e principalmente entender e descomplicar, né? Quem são esses processos. Aqui nós temos dois processos, tá? Que é a amitose e a meiose, tá? Então assim, a gente vai, pausadamente, a gente vai falando sobre isso aí, tá? Então, bora conversar? Então, no próximo slide aqui, ó, a gente tem uma definição do que viria a ser DNA, tá? Do que viria a ser material genético. Então, embora a gente já tenha vindo conversando anteriormente do que viria a ser material genético, cronossomo, núcleo celular, então aqui, nessa aula de hoje, a gente vai compreender melhor como é que funciona isso daí, tá? Então vamos lá, olha só. Vamos ver o que o texto traz para a gente aqui, ó. O texto está trazendo que o DNA vem do inglês desoxirribonucleic ácido, né? Ou ADN, ou apontuguesado, né? DNA. Então nós temos aí, ó, o DNA é uma macromolécula, ou seja, uma molécula de grandes proporções, tá? Que ela carrega grande material de informações e que inclusive pode ser visto a olho nu, tá? Olho nu não, gente, perdão. Pode ser visto, né, através do microscópio óleo, tá? Quando a gente induz uma célula a realizar o processo de visão, através do microscópio a gente consegue observar essas estruturas. De tão grande que ela é, a gente consegue observar com a ocida do microscópio, tá? A olho nu, só olhando não, tá? Aí vamos lá. Ele fala assim, ó. É uma molécula portadora de informações de comando da célula. Ou seja, o DNA é um longo filamento, ou seja, uma longa estrutura, cuja estrutura lembra uma escada retorcida. Essa escada retorcida a gente chama de hélice helicoidal, né? Ou dupla hélice. Que é esse modelo aqui, ó, que a gente é acostumado a ver nas representações aí em diversos lugares, tá? Antigamente tinha uma novela chamada Clone, né? Não sei se vocês já assistiram. Que ele mostrava justamente esse ciclo, essa combinação. Tá? É... Tá. É comum dizer que esse ácido nucleico, né? Se está no núcleo, é um ácido nucleico. Forma dupla hélice, como eu acabei de falar. Ao longo dela, há uma sequência de informações tal como os dados contidos em um CD. Ou seja, imagina... Se bem que o CD também já é bem antigo, né? Ou seja, cada filamento de... Cada filamento de informação que o material helético traz, cada filamento desse, ele traz inúmeras informações, como cor do olho, tom da pele, uma pintinha aqui, uma pintinha ali, o tipo de cabelo, a cor do cabelo, o formato do olho, o formato do nariz, o tamanho da orelha. Ou seja, cada filamento genético, que a gente vai ver ao longo dessa aula, ele traz esse tipo de informação. E querendo ou não, esse tipo de informação, a gente traz os nossos antepassados, né? Quem são os nossos antepassados? A figura do papai e da mamãe, do vovô e da vovó, do biso e da biso, e assim, processivamente. Beleza? E que querendo ou não, nós também vamos transmitir essas mesmas informações para os nossos filhos. Tá? Aí ele fala assim, ó... Cada trecho de DNA contém informações e é conhecido como gene. De fato, cada gene carrega uma informação específica. Se você tem o... No caso da heterocromia, né? Que são pessoas que têm cada olho de uma cor diferente. Então, um olho tem um gene de uma cor e o outro olho tem um gene de outra cor. Em geral, é castanha ou pode ser alguma outra cor. Assim, em um cromossomo, há genes encarregados de mensagens que determinarão as características do ser vivo. Como, por exemplo, a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, a habilidade de dobrar a língua longitudinalmente, etc. Gente, essa questão de dobrar a língua, assim, ó... Ela não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, não, tá? Tem algumas pessoas que, geneticamente, elas não conseguem fazer isso. Elas têm um entrave muscular que faz com que elas não consigam realizar esse movimento, embora esse movimento pareça simples para muitas pessoas, tá? Então, olha só. Aqui nessa representação, nós temos uma célula eucarionte, né? Eu sei que ela é eucarionte porque ela está apresentando esse núcleo e, automaticamente, aqui no centro do núcleo, nós temos um material genético organizado. Que é o que a gente falou na outra aula, tá? Aí, aqui, nós temos o núcleo. Dentro do núcleo, nós temos um material genético, a figura do DNA. O DNA do indivíduo, gente, ele é formado por esses cromossomos, tá? Essas estruturas aqui, chamadas de X, tá? Elas têm esse chamado de X porque o formato delas lembra, para fins de didática, para fins de facilitar o estudo, lembra um X, mas não é um X, tá? O formato lembra, tá? E quando a gente fragmenta esse cromossomo, a gente chega nessas informações que a gente falou mais cedo, do gene, tá? Ou seja, um conjunto de genes forma um cromossomo, um conjunto de cromossomos forma o DNA do indivíduo, e esse DNA é armazenado aqui no núcleo celular. Beleza? Aqui, muitas das vezes, ele é representado por essa hélice dupla, ou hélice helicoidal, né? Vai depender da literatura que a gente está lendo, né? Vai depender do livro que a gente está lendo, tá? Próximo slide. Aqui, ó, nós temos o processo de duplicação do DNA. Vamos entender o que seria isso. Ele vem aqui, ó, com o título. Duplicação do DNA. Uma breve descrição. Aí ele fala assim, ó. É durante a impérfase, né? Ou a interfase, dependendo do livro que a gente lê, período de intensa atividade metabólica, ou seja, atividade celular, que precede, que antecipa o preparo da divisão celular, tá? Nesse caso aqui, ó, duplica-se a sua diretoria, ou seja, o material genético dessa célula, ele vai ser duplicado para, depois de ser duplicada, essa célula inicial para a certa divisão. Beleza? Até porque, se ela vai se dividir em duas, essa célula que vai originar precisa ter um material genético. Tá? Aí ele fala assim, ó. Claro que a molécula de DNA, componente de cada filamento da cromatina, cromatina são essas informações, tá? Presente na estrutura do cromossomo. Deve-se duplicar e produzir duas próprias idênticas, portanto, a mesma informação. Então, você, lembrando mais uma vez, se é um processo de divisão celular, essa célula que vai se dividir, ela, ao se dividir em duas, ela precisa dar para essas duas células a mesma informação que ela carrega. Porque, se aqui nessa célula, ela se divide, e essa célula que nasce, é uma célula que não traz informações de cromossomo suficiente, é uma célula mutada, é uma célula errada. E, automaticamente, se é uma célula mutada, se é uma célula errada, a gente favorece aí, o aparecimento de algumas informações, um tecido problemático, né, o que a gente chama de câncer, de um círculo. Então, por isso que, muitas das vezes, o nosso próprio círculo imunológico, ele já neutraliza essa célula que nasceu de forma errada. Aí, continuando. A molécula de DNA lembra uma escada retorcida, como eu já falei anteriormente, né, da dupla hélice, ou hélice helicoidal. Dupla hélice. Ao ocorrer a duplicação, a escada destorce, separando-se suas duas metades. Se ela, como na imagem está mostrando aí, se é uma fita completando a outra, então, quando ela se completa, ela se distorce, virando um paralelo. Certo? E esse paralelo, um está completando o outro, e assim sucessivamente. Beleza? Aí ele fala assim, ó, novos nucleotídeos, né, que são informações nucleicas, são adicionados até que formam dupla hélice novamente, ou seja, as dupla hélice de DNA, ou seja, cada fita dessa daqui, ó, cada pedaço desse daqui, é o nucleotídeo, e que, querendo ou não, cada nucleotídeo, ele vai trazer um gene desse aqui, ou uma informação genética dessa, que, querendo ou não, uma vai completando a outra, e assim, sucessivamente, vai construindo a cadeia de DNA desse indivíduo, e que cada DNA vai trazer as informações de como cada corpo do indivíduo deve funcionar. Certo? Lembrando que isso são informações hereditárias que a gente recebe lá nos nossos antepassados. Certo? Próximo. Aqui, ó, nós temos um ciclo celular. Como é que funciona esse ciclo celular? Muito simples. A vida da maioria das células, ou seja, o ciclo celular, pode ser dividido em dois grandes períodos. O chamado de intérprete, de modo geral, o mais longo, em que a célula não está em divisão, e os cromossomos encontram-se, como é que é? Despiralados, ou seja, desenrolados, tá? É o período da divisão, em que os cromossomos estão espiralados, os nucleolos e a carioteca, desaparecem, e ocorrem vários eventos, que culminarão com a divisão da célula. Ou seja, essa célula aqui, ó, ela vai ter vários períodos de divisão celular, que a gente vai ver já já, como é que funciona cada processo dele. Só que, tem um desses processos, que é o chamado de intérprete. A intérprete, ela é o período mais longo que uma célula pode passar durante esse período, tá? Porque durante esse período, esses cromossomos aqui, ó, eles vão estar espiralados, né, eles vão estar desenrolados, e querendo ou não, precisa abrir a carioteca, precisa abrir aí o que vão começar, a questão dessa divisão do motor. Então, querendo ou não, é um dos processos, é uma das etapas, do que a gente fala de, conhece como divisão celular, tá? Aqui nesse esqueminha aqui, ó, tá em inglês, mas eu vou traduzir pra vocês aqui, ó, esse ciclo é dividido na, na fase G2, tá? Nós temos a fase S, nós temos a fase G2, e nós temos a fase F, que é a fase M, perdão, eu vi errado, que fala aqui sobre a questão da mitose e da citocinese, que essa célula vai realizar. Beleza? Aqui, ó, vamos conhecer as células com dupla carga de material genético, e a célula com uma carga de material genético só. Como assim? São as conhecidas como células haploides e as células diploides. A ploide, ela só tem uma carga, tá? E a diploide, ela tem as duas. Vamos ver como é que funciona isso daí na fase. Olha só. Cada espécie de ser vivo possui em suas células um certo número de tipos de cromossomos. Os tipos, cada um contendo uma sequência específica de gênero dos cromossomos, em uma célula estão evidenciados quando se encontram espiralados, ou seja, enrolados. O homem, nas células somáticas, ou seja, células somáticas são as células responsáveis pelas funções orgânicas relacionadas à sobrevivência, ou seja, respirar, como fala, desenvolvimento muscular, respiração, reprodução, o crescimento também. Então, são células somáticas. E as germinativas, ou seja, células relacionadas à reprodução, no caso do homem, o espermatoanóide, no caso da mulher, o homem, tá? Cada célula dessa, ela vai possuir 23 pares de cromossomos, tá? Então, se uma célula haploide, ela só tem uma carga, então a gente fala que ela tem 23 pares, tá? Ou simplesmente célula N. Agora, se essa célula, ela vai trazer ali, o seu, o seu material genético em par, né? Lembrando que a gente está falando de uma célula que tem um, uma informação genética só. Então, se ela só vai ter uma informação genética, ou seja, meia informação, então a gente fala que é uma célula haploide, e que ela possui 23 cromossomos, já uma célula diploide, ela vai ser uma carga com as duas informações, então vai ser haploide com haploide. Se é haploide com haploide, 23 com 23 dá 46 cromossomos, ou simplesmente 23 pares. Beleza? É muito comum a gente ver esse tipo de abreviação assim, ó. Eu falei N agora cedo, né? Mas aqui, ó, a gente pode ser representado aqui também, ó. Se é uma célula com 23 cromossomos, então a gente fala que é uma célula N. Agora, se é uma célula com 46 cromossomos, então a gente fala que é uma célula 2N, porque é uma célula completa, tá? Então, querendo ou não, vocês precisam ter isso daí em mente, tá? Um exemplo prático disso daí, gente, é essa representação que a gente está vendo aqui, ó. Aqui, ó, percebam que eu tenho uma célula diploide, representada por essa vermelha aqui, ó. Essa célula vermelha, ela se dividiu, vamos lá, Essa primeira célula aqui, ó, ela se dividiu por mitose, formando essa célula de baixo aqui, ó, igual a ela, por isso que ela está de vermelho. Porém, percebam que ela começou a se diferenciar aqui, ó, vou até mudar de cor. Ela se começa a se diferenciar pra cá, ó. Certo? Então, o que a gente precisa ter em mente? Se a diferença ocorreu aqui, ó, então, automaticamente, a diferença foi que houve uma diminuição no número de cromossomos. E que se houve uma diminuição de cromossomos, então, aqui era diploide, diploide, e aqui passou a ser a apóide. Certo? Tranquilo? E, querendo ou não, essa célula aqui, quando ela se reproduziu pra essas outras aqui, ó, automaticamente, essas células aqui também serão células N. Porque cada espermatozoide desse aqui, possui 23 cromossomos. 23 cromossomos do espermatozoide do par e 23 cromossomos no óvulo da mãe vão resultar em 46 cromossomos, formando aqui, ó, sempre o aparecimento de um indivíduo novo. Certo, gente? Tranquilo até aí? Com o passar dos slides, a gente vai especificando melhor isso daí. Tá? Então, gente, continuando o nosso slide aqui, ó, nós temos aqui nessa foto, esse slide, né, a representação de um zigoto. Esse zigoto aqui, ó, ele é uma célula diploide. Por que é uma célula diploide? Bem, é uma célula diploide porque esse zigoto aqui, ó, se a gente dividir ele aqui na metade, essa metade ele tá trazendo N da mãe e ele tá trazendo N do pai. 23 do pai com 23 da mãe e vai resultar aqui em 46 cromossomos, né, e se tratando aqui do ser humano. Tá? Aqui no texto, ó, ele tá trazendo assim pra gente. Um cachorro, como qualquer outro animal, foi algum dia, né, lá atrás, na sua vida intrauterina, ou até mesmo dentro do pai ou dentro da mãe, ele, algum dia, uma única célula, denominada célula ovo, ovo zigoto. Essa célula, por meio de sucessivas divisões, propiciou, né, iniciou a formação desse organismo, ou seja, do indivíduo com dentro do pai do cachorro. Dotado de bilhões de células que lhe conferem a estrutura notavelmente harmoniosa. Bilhões não, tá, gente? São trilhões de células, tá? São muito, são quantidades enormitárias, tá? Basicamente, essas inúmeras células podem ser agrupadas de duas maneiras diferentes. Seja de células somáticas, né, células que exercem funções vitais para esse indivíduo se desenvolver, né, ou são células germinativas, ou seja, são aquelas que, são aquelas células que vão produzir a questão do óvulo ou do espermatozoide. germinativo, porque o espermatozoide, o óvulo, vão germinar o indivíduo mundo, tá? Eles estão chamados de germinativos. Mas, querendo ou não, são células reprodutivas, tá? Germinativo ou reprodutivo é a mesma coisa. São português diferentes, tá? Aí, aqui embaixo, ó, ele fala assim, ó, ao atingir um estado de maturação, né, de desenvolvimento satisfatório, o cachorro começa a produzir gametas haploides, ou seja, gametas, células haploides, células reprodutivas, espermatozoide, tá? A partir dessas células germinativas, quando um gameta masculino se funde com o feminino, né, o estampatozoide, o óvulo, formou-se um zigoto diploide 2N, como eu acabei de falar no início desse slide aqui, tá? E, por sua vez, vai realizar inúmeras divisões celulares, essas divisões celulares vão acarretar aí na formação do indivíduo, beleza? E das estruturas que formam esse indivíduo, tá? Aqui embaixo, ó, a gente tem a representação de um ovo, tá? Em volta aqui, ó, nós temos a figura da clara, tá? Essa clara, ela vai fornecer aí, ó, proteína, ela vai fornecer gordura, vai fornecer água pra esse embrião aqui, ó, pra ele começar a se desenvolver, tá? Vocês já devem ter percebido que quando a gente cozinha um ovo, tem essa bolsa de ar aqui embaixo, né? Essa bolsa de ar é justamente pra trazer oxigênio pra esse indivíduo aqui pra ele poder se desenvolver, tá? À medida que esse indivíduo vai se desenvolvendo, ele vai absorvendo esse oxigênio dessa bolsa aqui, e até que esse indivíduo já esteja num desenvolvimento até um pouco satisfatório, esse indivíduo, ele por asfixia, ele é estimulado, né, evolutivamente a começar a quebrar a casca, e quando ele começa a quebrar a casca, automaticamente, esse indivíduo, ele começa a respirar o ar puro, né? Aí ele acaba de romper a casca e por fim ele nasce, tá? Aqui, ó, nós temos algumas informações sobre os ditos cromossomos, tá? Nós temos aqui a figura dos cromossomos homólogos, que querendo ou não, estão presentes nas células de diploia. São chamados de cromossomos homólogos, gente, porque um vai completar o outro, tá? Como eu já disse nos dois slides atrás, 23, 23, dá 46. Então, esses homólogos são aqueles que se completam, são aqueles cromossomos que um casa com o outro para fornecer aí uma característica diferenciada para esse indivíduo, tá? Então, vamos ver aqui o que o texto traz para a gente, ó. Nas células diploia, os dois cromossomos de cada tipo são chamados de cromossomos homólogos, como eu acabei de falar. Temos, então, na espécie humana, 23 pares. Se são 23 pares, gente, então são 46 cromossomos ao tudo, tá? 23 pares, 23 e 46 cromossomos, tá? Como é que fala? Em cada par homólogo existe uma correspondência, ou seja, um completo ou outro, ponto a ponto em que ele se confere. Cada par de gene corresponde e atua ao mesmo caráter, ou seja, se um cromossomo está relacionado ao tom de pele, o outro cromossomo vai trabalhar também, vai casar também na resistência dessa pele, numa pinta dessa pele, numa mancha dessa pele, tá? Aquelas dermatites como essas pessoas nascem, né? Então, enfim, cada cromossomo vai completar a informação do outro, tá? Aí ele fala assim, por exemplo, um específico par de genes determina a produção ou não do pigmento de melanina da pele, ou seja, melanina, gente, é um pigmento que vai proporcionar o tom da pele, ou seja, quanto mais melanina, mais escura vai ser essa pele, quanto menos melanina, mais clara vai ser essa pele, tá? Aí nós temos aí os indivíduos que não têm melanina na pele, que são a figura dos albinos, né? Os famosos albinos, e do albino até o indivíduo que vai tendo mais tons de melanina, nós temos o branco, nós temos o pardo, nós temos o moreno, nós temos o negro, né? E aí, quanto mais o cromossomo casa produzindo melanina, mais escura ou mais clara na foto dela vai ser o tom dessa pele, beleza? Aqui embaixo, ó, os genes que ocupam posições correspondentes em cada homólogo, ou seja, os cromossomos que ocupam o mesmo lugar fazendo par com o outro, eles atuam com a mesma característica, são chamados de genes alérgicos. Aí aqui embaixo, ó, a gente tem uma representação bem típica de como que funciona isso daí. Aqui nós temos uma representação de um cromossomo que é par do outro, tá? E vice-versa. Aqui também nós temos um cromossomo que querendo ou não também é o par do outro. Esses dois aqui, ó, também vão ser pares e esses dois também vão ser pares. Tá? Percebam que nos cromossomos nós temos aqui, ó, essa estrutura cilíndrica do meio. Essa estrutura cilíndrica é chamada de heliocentro. Tá? Esse heliocentro aqui, ó, ou, ele é chamado de ponto de união, ponto de fusão, tá? É ele quem vai fazer a união desses cromossomos e querendo ou não essa união vai resultar nas características físicas que a gente apanhar. Tá. Próximo. Divisão celular. Os cromossomos são responsáveis pela transmissão dos caracteres hereditários, né, como eu disse anteriormente, tudo acontece, tudo é transmitido de acordo com o que a gente recebe dos nossos ancestrais, né, dos nossos antepassados. Ou seja, dos caracteres que são transmitidos de pais para filhos, de avó para avó, de avó para os pais, né, dos desavós para os pais e tudo mais. Os tipos de cromossomos, assim como o número deles, variam com a espécie para uso. As células do corpo do chimpanzé, por exemplo, possuem 48 cromossomos, a do corpo humano 46, a do cão possui 78 cromossomos e a do feijão apenas 22, tá? Querendo ou não, cada indivíduo possui uma quantidade de cromossomos específicos da sua espécie, tá? Aí aqui ele fala assim, nota-se que não há relação entre o número e o grau evolutivo das espécies, tá? Aí aqui embaixo aqui, a gente tem um exame chamado cariótico. Esse cariótico, ele mostra aqui, a composição e a formação da promoção de cada indivíduo até o seu 23º par que está relacionado à composição sexual desse indivíduo, tá? Eu vou ver se eu consigo representar aqui, ó, x, y. Gente, x, y é homem, tá? Vou fazer um h aqui, um h bem estranho. Vamos lá. Os indivíduos que possuem cromossomos x, y, x, y é o famoso homem. Nesse caso aqui, ó, por esse cariótico que está me representando x, y aqui, eu sei que se trata de um macho, tá? De um homem. agora, se fosse x, x, aí aqui, ó, né, x e x, seria o que a gente chama de a fêmea, né, do corpo feminino. Beleza? Mas, professor, mas por que dessa aparência? Essa aparência aqui, ó, ou seja, esses dois cromossomos aqui, ó, seja x, y, ou seja, x, x, eles são transmitidos de pais para filhos, tá? Então, olha só. Esse pai produziu um espermatozoide x, ou y, tá? E essa mãe aqui, ó, produziu um cromossomo x. Então, querendo ou não, fêmea, ela só produz cromossomo x, tá? E o macho, ele produz cromossomo x e y. Então, durante uma reprodução, né, na troca do material genético, é o macho quem vai determinar aí a sexualidade daquela criança, tá? Ou seja, se o macho produziu um cromossomo x e a fêmea só produzido x, então x com x dá fêmea, dá feminino. Agora, se o macho produziu um espermatozoide y e a fêmea o cromossomo x, então x com y vão dar fome. Beleza? aqui, ó, nós voltamos de novo àquela questão dos 23 pares dos cromossomos humanos. Então, vamos ver o que ele traz aqui pra gente, ó. Os cromossomos são formados basicamente por dois tipos de substâncias químicas, são chamados de proteínas e ácidos nucleicos. O ácido nucleico é encontrado nos cromossomos e é chamado de ácido desoxirribonucleico, tá? Mas conhecido praticamente como DNA, né? Que é o ácido desoxirribonucleico. O DNA é uma substância química que forma o gene. Cada gene possui um código específico, uma espécie de informação, uma espécie de instrução química que esse indivíduo vai controlar ali como é que funciona o metabolismo celular desse indivíduo, tá? Aí, como é que eu já falei anteriormente, nós temos o tom de pele, nós temos o tom de cabelo e a altura, o sobrepeso, uma pinta aqui, uma pinta ali, formato da orelha, formato do nariz, formato da boca, tá? Embarco, cada cromossomo abriga inúmeros genes dispostos em ordens lineares, ou seja, retas e emparelhadas no um ouro, tá? Ao longo dos seus filamentos, lembrando que o filamento é cada pinta dessa desse lado, tá? Atualmente, estima-se que cada célula humana tenha cerca de 20 mil ou 25 mil genes, tá? Ou seja, cada cromossomo difere entre si quanto à sua forma, tamanho e ao número de genes que cada um vai ter. Por isso aqui, a gente fala que ninguém é igual a ninguém, porque cada um tem uma quantidade de cromossomos específica e que, querendo ou não, vai resultar aí numa expressão física determinada para uma situação. Por exemplo, a gente chama de genótico o resultado expressado trazido no material genético do indivíduo. Por isso que é chamado de genótico. Genótico vem de gene, de genérico. A gente chama de fenótico as expressões do genótico. Ou seja, fenótico é a expressão física do genótico. Então, ou seja, se o meu material genético traz uma informação é chamado de genótico. Esse genótico não vai ter uma expressão física no corpo desse indivíduo? Vai. Então, essa expressão física trazida no genótico é chamada de fenótico. Aí o F vem de físico. Aqui, nós temos um tipo do caso da divisão celular. Nesse caso aqui, vamos ver aqui o que ele está trazendo. As células são originadas a partir de outras células que se dividem. A divisão celular é comandada pelo núcleo da célula. Como eu já disse anteriormente, é o núcleo, é o material genético que vai determinar isso daí. Ocorre no nosso corpo dois tipos de divisão celular, chamados de mitose e de meiose. Gente, dependendo do livro que a gente lê, a gente pode encontrar a meiose como divisão reducional. Porque a meiose, como o próprio nome já diz, é uma célula que vai se dividir ao meio. Aí ele fala assim, antes de uma célula se dividir formando duas novas células, os cromossomos se duplicam no núcleo, formando-se assim dois novos núcleos, cada um com 46 cromossomos, como eu disse anteriormente. Antes dessas células se dividirem, esses cromossomos precisam já estar prontos, justamente para que essa célula se dividir, ela não vá vazia. ou seja, antes de ela se dividir, esses cromossomos já estão duplicados. A célula, então, divide o seu citoplasma em dois e cada um parte contendo o núcleo com 46 cromossomos. Esse texto aqui, gente, ele está trazendo nada mais, nada menos do que esse resultado aqui. Vamos trazer, vamos falar desse resultado aqui. Então, olha só, eu tenho aqui, essa primeira célula, percebam aqui, que é uma célula normal, uma célula 2D. E percebam que aqui embaixo, para se dividir, ela já duplicou o seu material genético. Perceba que tinha um filamento aqui e outro filamento ali. Agora, nós já temos quatro filamentos lá dentro. E essa célula, quando ela vai se dividir, cada cromossomo vai para um lado. Lembra lá na unidade 4 que eu falei dos centríodos da divisão celular? Então, os centríodos, eles se espalham cada um para um polo de uma célula. E quando eles se espalham cada um para um polo de uma célula, formando um hemisfério diferente, então, quando eles vão, eles arrastam esses cromossomos, e, por fim, rompe aqui, esse ponto de união do citoplasma, e aí, forma duas células novas, duas células idênticas a essa daqui. Então, aqui, nós temos um processo de divisão celular chamado de mitose, onde uma célula vai produzir células iguais a ela. Certo? Em geral, mitose, ela pode ocorrer em células N e em células 2N. Tá? Então, vamos tomar cuidado com relação a isso aí. Tá? Próximo. aqui, ó, nós temos um textinho. Mas, como se formam os espermatozoides e os óvulos, que tem somente 23 cromossomos no núcleo, diferentemente das demais células do corpo? Como eu disse, cada tipo de divisão, quem comanda é o material genético. Tá? Então, temos lá, na formação dos espermatozoides e dos óvulos, ocorre um tipo de divisão chamado de meiosos, como eu já disse pra vocês, é um tipo de divisão celular, onde a célula vai se dividir ao meio. Então, se uma célula de 46 vai se dividir ao meio, então ela vai produzir uma célula de 23. Ou seja, uma célula de 46 realizando uma divisão reducional, ela vai formar uma célula de 23. Beleza? Aqui ele vem, nesse caso, os cromossomos também se duplicam no núcleo da célula mãe, no caso da diplode, né, que vai se dividir e formar os gametas das células filhas, chamados de aplode. Mas, em vez do núcleo se dividir uma vez só, possibilitando a formação de duas novas células filhas na meiosos, esse se divide de duas formas. Na primeira divisão, origina-se dois novos núcleos, na segunda divisão, cada um dos dois novos núcleos, ele se divide e vai cada um para o seu hemisfério, tá? No total, quatro novos núcleos são formados. Então, esse processo resulta em quatro células filhas, cada célula filha carrega a metade desses quatro cromossomos. Beleza? O texto aí, ele tá bem auto-explicativo, não tá de título não. Próximo. Doze. Aqui, ó, nós temos essa representação que o slide anterior falou. Olha só aqui, ó. 2N, uma célula completa, ou seja, 46 cromossomos. Então, aqui nós temos a figura do homem, certo? Quando esse homem, o seu metabolismo, realiza uma divisão celular de meios, ou seja, reducional, uma célula de 46 produzir uma de 23 na figura do espermatozóide. Tá? Essa mulher aqui é a mesma coisa. 2N, a sua reducional por meios, vai formar 23. Então, esse, esse zigoto aqui, 23 do pai mais 23 da mãe vai dar 46. Então, esse zigoto aqui, ó, ele vai realizar sucessivas mitoses e meiosas, por fim, até formar esse indivíduo aqui, ó, com 46 cromossomos. Só que aí vem aquela questão que eu disse pra vocês lá na unidade 1 da variabilidade genética. Esses 46 cromossomos desse indivíduo aqui, ó, nada mais são do que os 23 do pai e os 23 da mãe. Ou seja, esse indivíduo aqui, ó, ele é um indivíduo novo. Esse indivíduo, ele sempre vai ser algo novo, algo diferente. Beleza? Nunca vai ser igual aos seus antepassados, tá? E que, querendo ou não, esse indivíduo, realizando isso daqui sucessivas vezes, favorece aí o que a gente chama da variabilidade genética, ou seja, aparecimento de várias novas informações genéticas, principalmente diferentes. Tá? Vamos lá. Aí aqui, ó, a partir desse slide pra frente, a gente vai falar de algumas etapas do processo de divisão, tá? Essas etapas, cada uma tem um nome específico, e cada nome específico, a gente vai falar superficialmente como que funciona cada etapa, tá? até porque aqui, essa videoaula, ela é introdutória, tá? A gente não vai aprofundar muito porque isso daqui já é muito afim de genética, né? Já é um livro muito mais aprofundado e que, querendo ou não, não é o nosso foco. Mas a gente precisa saber até porque vai ficar em uma questão, né? Então, olha só, descrição das fases da divisão. Então, como a gente já viu lá anteriormente no outro slide, a gente sabe que a intérprese, né? É uma das etapas que, querendo ou não, é a etapa mais longa, tá? E ele diz o seguinte, ó, os cromossomos estão invisíveis devido ao índice de refração ser igual a cariolínfa, né? É o suco nuclear que vai preencher esse núcleo aí. Os cromossomos começam a se diferenciar engrossando, ou seja, eles vão ficar mais gordos. Esse que ele fica mais gordo é porque ele está se multiplicando. Então, se ele está se multiplicando, é um sinal, é uma indicação, é um indicativo que essa célula vai realizar uma divisão. Se esses cromossomos eles estão inchados, eles estão crescendo, é porque eles estão se duplicando pra finalmente lá na ponta essa célula se dividir, tá? O engrossamento se dá em parte pela espirilização, né? Ou seja, pelo ennovelamento desses cromossomos e que, querendo ou não, isso daí gera um acúmulo de substância proteica denominada de matriz, ocasionando justamente esse inchaço aí. O cromossomo aumenta o seu diâmetro e diminui o seu tamanho, ou seja, ele só vai ficar duro, tá? Vai inchado. Ocorre a divisão longitudinal, que é o que a gente viu naquele outro slide, que é quando ela começa a fragmentar o citoplasma pra finalmente ela se romper. E a replicação semiconservativa de inflamação genética do DNA. Traduzindo no português mais bonitinho, é justamente isso aqui, ó. O núcleo dessa célula, perceba que ele já tá começando a dividir. Se ele dividiu, ele já começa a expandir esse núcleo, né, deixando essa célula mais inchada, essa célula mais dura. E perceba que aqui, ó, os centrílos, eles já começaram a se espalhar. Então, esse centrílo, ele vai vir pro hemisfério sul e esse centrílo aqui vai vir pro hemisfério norte. Então, cada centrílo desse, ele vai arrastar o citoplado. Quando ele arrasta cada citoplado, cada um pra um lado, essa célula vai se expandindo e os cromossomos vão se direcionando e quando ele se direciona, a célula se rompe, formando aí as duas novas células. Certo? Uma outra etapa é a prófase. A prófase nada mais é do que os cromossomos se tornando mais espiralados, né, que é justamente esse desenrolar dos cromossomos. Enquanto os centrílogos, eles estão se espalhando, nessa que eles estão se espalhando pra formar os hemisférios, eles estão desenrolando, desespiralando esses cromossomos, formando a etapa aí do que a gente chama da prófase. Tá? Aí ele vem assim, ó. Em proporções fixadas e coradas, o cromossomo parece ser sólido e oval ou assemelha-se a um bastão, que é o que a gente tá vendo aqui, ó. Elas, por sua vez, mantêm-se unidas pelo centrômero, tá? Que é aquela bolinha que eu falei pra vocês mais cedo. E esse centrômero ao qual se liga as fibras do fuso cromático. Ou seja, se ele tá unindo cada parte do cromossomo, então automaticamente quando ele começa a se desenrolar, ele começa a arrastar essas estruturas e arrastando essas estruturas separa um cromossomo de um lado e um cromossomo de um outro. Um cromossomo de um lado e um cromossomo do outro. Beleza? Aí por fim aqui ele fala, ó, a membrana nuclear, ou seja, a carioteca, né, que tá protegendo isso daí, que é essa estrutura pontilhada de azul aqui, ó, ela desaparece e os centrilos migram para os polos. Como eu disse pra vocês anteriormente, cada centrilo vai pra um polo diferente formando o hemisfério sul e norte dessas células em divisão celular. Tá? Aí nós temos aqui, ó, a metáfase. A metáfase nada mais é do que uma formação da placa equatorial. Essa placa equatorial, gente, é o partido do ponto em que essa célula ela abre aqui, ó, o que a gente chama de linha equatorial pra ela poder se dividir. Tá? Então a metáfase, a gente sabe que essa célula tá em processo de divisão celular, no caso da metáfase, quando ela abre esse polo aqui, ó, essa linha. então essa linha aqui a gente chama de linha equatorial do processo de divisão celular que ocorre justamente aqui na metáfase. Certo? Próximo. Nós temos aqui o que a gente chama de anáfase. A anáfase ocorre quando, de fato, ocorre a separação das cromátides, né? Ou seja, que é quando os cromossomos se separam. É justamente essa etapa bem aqui embaixo, ó. Perceba que o centríolo tá do lado, o centríolo tá do outro. E enquanto eles estão se arrastando, ocorre a anáfase, que é justamente essa separação dos cromossomos homólogos aqui, ó. Cada um tá indo pra um lado, cada um tá indo pro outro. Beleza? Nós temos aqui a figura da telófase que nada mais é do que a membrana nuclear reconstituída em torno do núcleo fio. Ou seja, uma vez que essa célula foi dividida e que esses cromossomos já se encontram nessa célula nova, então a telófase é o processo de formação do núcleo de cada célula nova diferenciada. Certo? É um processo que, querendo ou não, é um processo rápido, tá? Até porque esse material genético não pode ficar desorganizado, desprotegido. Aí nós temos aqui, ó, essa outra fase que é chamada de leptótero, que nada mais é do que os filamentos finos desses cromossomos, tá? Traduzido em um português mais bonitinho, é a fase inicial da prófase. Ou seja, ou seja, da primeira divisão meiótica. Os cromossomos aparecem unifilamentares, ou seja, eles se unem tanto que eles lembram o único fio de cadeia de cromossomos, tá? Se antes eles estavam em pares homólogos, agora eles se uniram tanto que agora eles são uma fita contínua, tá? Essa fita contínua formada aí no leptótero, é justamente quando nós temos o início da divisão e esse início da divisão começa a formar a questão dos novos cromossomos. Tá? Nós temos uma outra etapa aqui, chamada de zigóteno, que isso daqui ocorre, como o próprio nome já diz, na questão do zigoto, tá? que é justamente isso daqui, durante o estágio de zigóteno, cada cromossomo parece atrair o outro para um contato íntimo, ou seja, se eles estão se aproximando, eles precisam se aproximar para se tornarem homólogos. Então, o processo do zigóteno é justamente para formar células, para formar cromossomos, os vidros cromossomos homólogos, tá? E querendo ou não, isso daqui ocorre também nesse processo da divisão celular. Se eles estão se dividindo, depois de divididos, esses cromossomos precisam se atrair e justamente para atraídos, eles recomporem aquilo que eles eram antes da divisão, tá? E esse processo é justamente o que eu não digo o óculos. Beleza? Próximo. Nós temos aqui, ó, o paquíteno. Esse paquíteno também é uma das etapas da divisão celular, né? Um dos processos da divisão. E ele é bem simples, tá? Não tem nenhum mistério, não. Vamos ver o que que ele traz aqui, ó. O paquíteno é um estágio de progressivo encurtamento e enrolamento dos cromossomos que ocorre após o pareamento do zigótono ter sido completado. Ou seja, se eles estão se aproximando, lembra lá que o zigótono é quando está se juntando para formar o cromossomo os homólogos, né? Então, quando ele fala assim, ó, que o paquíteno é o estágio progressivo de encurtamento e enrolamento dos cromossomos, é porque se eles estavam sendo atraídos, chegou o momento em que eles foram atraídos ao ponto de se fundir um no outro para formar cromáticos, né? Para formar o que a gente chama disso aqui, ó. Nós temos aqui, ó, perceba nessa foto aqui, ó, nós temos um cromossomo atraindo outro cromossomo. Perceba que eles chegam a realizar até quase o mesmo movimento. Então, eles estão sendo atraídos para que, por fim, aqui do centrômero, ele consiga unir esses dois cromossomos para que, de fato, eles virem aí os cromossomos homólogos que a gente está fazendo. Então, como eu disse para vocês, são etapas que cada cromossomo vai desenvolver e vai realizar para que juntos eles se atrajam formando os cromossomos homólogos dessa nova estrutura, tá? Aí, nós temos aqui, ó, uma observação que, querendo não, ela é muito importante, ó. Esse grupo com quatro cromátides, então, aqui, ó, uma cromátide, duas, três, quatro. É conhecido como bivalente ou tetrátides, né, porque são mais de três partes. é uma série que troca de material genético e ocorre entre as cromátides não-irmã e não-homólogos. Se está ocorrendo uma troca de cromossomos aí que não são homólogos, ou seja, um cromossomo que não é homólogo com o outro, mas, mesmo assim, durante o Paquiton, eles estão trocando genes que podem acontecer até porque eles estão sendo arrastados, Então, esse processo de um cromossomo não-homólogo do outro que estão compartilhando em genes é chamado de crossing over, tá? Esse crossing over, gente, ele simplesmente acontece, tá? Não tem nenhum agente causador. Mas é óbvio que fatores ambientais podem estimular com que isso aconteça, tá? No caso aí do uso de drogas, medicamentos, hormônios, radiação solar, produto químico, então, querendo ou não, são fatores ambientais que podem estimular essa troca de genes entre cromossomos não-homólogos promovendo a figura do que a gente chama de mutação genética, tá? E querendo ou não, essa mutação genética aí, ela pode promover o aparecimento de uma estrutura com uma visão positiva, né? Ou com uma visão negativa como a figura do câncer, tá? Aí surge a questão do câncer adquirido, né? Ou seja, fatores ambientais promoveram o aparecimento de uma doença ou de linha hereditária, né? Ou seja, foi transmitido de geração para geração. Certo? Aqui, para finalizar, ele fala assim, o paquíteno é também o estágio em que uma estrutura chamada de complexo sinatômico pode ser observada entre os cromossomos através do microscópio eletrônico. Ele parece como faixa de três componentes longitudinais organizados em duas camadas laterais de elementos densos e a central construída basicamente de proteína. Traduzindo no português mais bonitinho, gente, são essas estruturas que a gente está vendo aqui embaixo, tá? Querendo ou não, como eu disse para vocês, se cada cromossomo está trocando, se cromossomos homólogos estão trocando proteínas, estão trocando genes, então automaticamente pode ocorrer essa formação dessa estrutura que a gente acabou de ressaltar aqui embaixo. Beleza? Próximo. Enfim. Nós temos aqui o diplóteno, que traduzindo no português mais bonitinho, nada mais é do que no estágio do diplóteno, cada cromossomo age como se repelisse o pareamento íntimo estabelecido entre os homólogos. Lembre que anteriormente, lá no outro slide, esses cromossomos eles estavam sendo atraídos, já que chegou no disco que eles estavam até dançando, realizando o mesmo movimento. Já no diplóteno, parece que eles estão se afastando, mas nada disso. Isso são posições, são movimentos que esses cromossomos estão realizando. E que cada movimento que esse cromossomo vai realizar vai promover um distanciamento ou um pareamento. E se está distanciando, pode vir acabar promovendo o aparecimento de uma mutação ou se eles vão se aproximando a fim de formar homólogos. Então, cada etapa de tudo aí ocorre nessa questão da formação do cromossomo. Aí ele vem assim, talvez isso ocorra devido ao desaparecimento da força de atração existente no paquítono ou devido a uma nova força de repulsão que se manifesta. Isso daí, gente, nada mais é do que se essa célula está realizando um movimento para poder dividir esses cromossomos, então, esse resultado de aproximação de atração e de repulsão, isso daí nada mais é do que o resultado da movimentação dessa célula. É igual quando a gente freia um carro bruscamente. Se você freia um carro bruscamente, você não é lançado para trás? E se você acelera demais, você não é lançado para trás? Se você freia o carro bruscamente, você é lançado para frente. Agora, se você acelera o carro rapidamente, você não é lançado para trás? Então, querendo ou não, se você está realizando um movimento, automaticamente você tende a dançar conforme um movimento. E é justamente o que o dipótero aqui está referindo para a gente no caso da dança desses cromossomos aqui. Beleza? Próximo. Nós temos aqui essas duas figuras aqui. A figura da diacinese. O que seria essa diacinese? A diacinese nada mais é do que a espirilização e a contração dos cromossomos contínuos até eles se apresentarem como corpuscos grotos e compactos. Durante a fase final desse estágio, ou início da metáfora de I, a membrana nuclear dissolve os bivalentes, que são os cromossomos homólogos, e acoplam-se através dos centrômeros, que são essas bolinhas que estão unindo dentro aqui. O nucleolo desaparece, que é a estrutura formadora do núcleo, e o número de quiasma é reduzido devido à terminalização desse processo todo. Então, a terminalização é um processo pelo qual é o encurtamento desse cromossomo. Traduzido no português mais bonitinho, se a gente conseguir perceber aqui, nada mais é do que esses cromossomos depois de ter terminado essa trança, que empurra, que aproxima, que transforma homólogos de um troca, de cromossomos não homólogos trocando gêneros. Então, toda a coisa dessa dança e todo esse processo ocorre a estatização desses cromossomos. Ou seja, esses cromossomos que estavam em movimento, eles passam a ficar estáticos na sua posição normal, formando o DNA no indivíduo. Então, depois dessa dança todinha, ocorre a diacinéria, que é justamente o resultado final dessa etapa da divisão celular, formando ali a estrutura do nucleo, a estrutura do núcleo, que por fim vai determinar o fim dessa divisão celular e iniciar outro ciclo lá na frente. Aí aqui embaixo, nós temos o que a gente chama de metáfora de 1 e anáfora de 1. Isso daqui são as mesmas etapas que ocorrem na mitose e na meiose. Na mitose, é chamado de metáfora de 1, anáfora de 1, prófa de 1, prófa de 1 e quando é na meiose, é chamado apenas de metáfora de anáfora. Ou seja, é o mesmo processo nas etapas, seja na mitose, seja na meiose, são as mesmas etapas, só que cada uma recebe o mesmo nome. Se é a mesma etapa, então elas recebem o mesmo nome. Então, como eu já disse anteriormente, aqui no caso da telófase e da intercinese são as mesmas etapas que ocorrem lá na outra divisão celular. Só que aqui, por se tratar de divisão celular, elas recebem o mesmo nome. Só que elas recebem esse 1 na frente que é para identificar se vai se tratar de uma meiose ou de uma mitose. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo aqui a divisão celular, que nesse caso aqui ela está sendo de meiose e nesse caso aqui ela está sendo de meiose. Certo? Prófase 2, metáfase 2 e anáfase 2. Ou seja, mais uma vez, são as mesmas etapas da divisão celular, só que aqui elas ocorrem de maneira mais rápida, até porque esses indivíduos estão fazendo uma divisão reducional aqui. Então, nós temos os centríolos, os cromossomos duplicados, os centríolos, os cromossomos duplicados, aí aqui embaixo a gente tem os centríolos formando os hemisférios, formando os pólos, e em seguida essa dança do centríolo elas arrastam os cromossomos. E quando arrastam os cromossomos, fragmenta aqui no meio o citoplasma e aí surgem aqui as células diferenciadas. Beleza? Aí por fim, como nós temos aqui a telófase 2, que é justamente a terminalização do processo da divisão, que vem aqui, os cromossomos atingindo os pólos, eles se aglomeram em novas células que são reconstituídas. Após a citocinese, forma-se um grupo de quatro células haploides denominadas tetras, que foi o que a gente acabou de fazer no slide, né? A gente fez aquela divisão aqui embaixo, né? É só voltar o slide de qualquer coisa. E aí formando aqui, quatro células diferentes, no caso das células haploides, no caso da meiose, que a divisão reducional. e aqui nesse último slide, a gente tem aqui a figura da mitose e a figura da meiose de novo. Então nós temos o núcleo celular, a multiplicação dos cromossomos no celular, nessa multiplicação dos cromossomos vai ser em todas aquelas fases, a prótese, a anáfase, a telófase, a citocinese, a diacinese, então tudo isso ocorre nesse processo aqui. Ocorrendo esse processo, aí nós temos a figura das células filhas e querendo ou não, na mitose, a célula resultado é igual à célula que deu origem. Certo? Já aqui na divisão chamada de meiose, nós temos o mesmo processo, só que a célula que deu origem, ela criou quatro cromossomos iguais, só que esses quatro cromossomos iguais, eles foram sendo multiplicados e divididos aqui, até que por fim, essa célula aqui embaixo, ela deu origem a quatro células diferentes à metade do seu cromossomo original. Beleza? Então aqui nós temos célula 2N formando célula 2N e nós temos células 2N formando apenas e somente células N, tá? Traduzindo no português mais bonitinho, gente, olha só, a mitose, ela é o tipo de divisão celular que a gente chama de divisão cicatrização, como é que é? Divisão de cicatrização. O que seria isso? Quando você se machuca, você machucou, você cortou, você perdeu aquele tecido, né? Você concorda com o que ficou o buraco? Então se ficou o buraco, você precisa repor esse buraco. Então, quando a gente se corta, quando a gente se machuca, não nasce uma barbatã, não nasce uma calma, não nasce uma asa. Ou seja, quando a gente se machuca, ocorre a regeneração daquele tecido, ou seja, a cicatrização daquele tecido. Ou seja, então quando a gente se corta, quando a gente se machuca, ocorre a reposição daquela célula que você perdeu. Ou seja, as células que ficaram, elas vão na ausência daquela célula vizinha que tinha ali, ela vai iniciar o processo de divisão por mitose. Ou seja, se é uma célula epitelial de pele, então essa célula epitelial vai se reproduzir em novas células epiteliais para repompor a perda daquele local ali. Certo? Gerando o que a gente parece com cicatrização. Já no caso da figura da meiose, é uma célula de 46 tromossomos produzindo células N, no caso, germinativa, como a gente já falou anteriormente, na figura do espermatozoide ou do óvulo. Então, o espermatozoide é uma célula N, de 23 tromossomos, e o óvulo uma célula N, de 23 tromossomos. Então, N com N, 2N, 46 tromossomos, o aparecimento da variabilidade genética, o surgimento sempre de um organismo novo, favorecendo a perpetuação da espécie, ou muitas das vezes até favorecendo o aparecimento de uma espécie nova. Beleza, gente? Como eu disse para vocês no começo, é um vídeo um pouco complicado, mas ele é simples da gente entender, qualquer coisa você volta, reassista o vídeo de novo, não tem problema, se atente às etapas, beleza? Qualquer dúvida que você tiver posteriormente, você pode pesquisar cada etapa dessas separada, porque querendo ou não, como está tudo junto, você pode ficar meio perdido. Então, se você preferir, se você optar, você pode estar buscando aí, pesquisar, ou até mesmo vídeos explicativos sobre cada etapa, tá? Beleza, gente? Então, a gente finaliza por aqui. Então, obrigado, até o próximo. Tchau. Tchau.